A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Uma moto foi furtada na Avenida Getúlio Vargas na noite desta sexta-feira, 22 de abril. Segundo informações, o proprietário da moto parou em frente a uma videolocadora e deixou a chave na ignição. Ao voltar, a moto, uma FAN 125 preta, placas IRL 3071, não estava mais no local. A brigada militar foi acionada e fez buscas nas imediações, mas sem sucesso. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.